A sobremesa preferida dos brasileiros é mesmo um docinho. Agora, se for artesanal, é melhor ainda. Pode ser cristalizado, em compotas ou pastoso. O bom mesmo é, além de degustar, colocar a mão na massa e aprender a preparar essas delícias. Aí, quando se tem a orientação de uma doceira com 20 anos de experiência, o aprendizado fica ainda mais didático. Marilaine é a instrutora da turma e aqui eles aprendem tudo. Aprende assim, desde o início, desde como escolher a fruta, como cortar a fruta, como sanitizar a fruta, o processo de esterilização de vidros, tudo isso. Muita gente pode estar pensando, eu sei fazer doce. Mas muitas técnicas só se aprende durante os treinamentos. A Luzia mesmo já sabia fazer doces, mas se surpreendeu com as novidades que aprendeu aqui. Eu não conhecia o trabalho que realmente leva um processamento de doce. Porque eu já faço doce em casa, só que totalmente diferente. No cenário atual, muita gente está desempregada, ou então que está ganhando bem menos. Mas, ao fazer um curso, a renda pode aumentar, não é mesmo, Leonardo? Com certeza. Nós temos vários casos de sucesso do cenário Goiás em todo o estado, de pessoas que vieram, fizeram treinamento de produção artesanal de doces, por exemplo, como nós estamos vivenciando aqui. E depois do treinamento, conhecendo todas as técnicas, todo o processo de produção artesanal de doces, esse participante conseguiu começar a produzir na sua própria casa, na sua própria propriedade rural, e isso virou uma renda extra para a família. Dona Perpétua é pedagoga aposentada, mas já despertou nela a vontade de ter uma renda extra, produzindo doces. Eu estou pensando realmente em desenvolver uma outra profissão, que é a de doceira, certo? E resolvi me fazer o curso aqui, porque as técnicas, o profissionalismo, a forma que a gente tem, todo o processo de industrialização do doce, isso realmente me atraiu. E o Senar tem essa vantagem de nos fornecer todo esse conhecimento, que é muito rico e muito importante para um profissional. Gente, eu não aguento não. Eu posso experimentar um doce? Pode? Pode. A Mara, a instrutora, a senhora falou que faz doce de melancia, mas eu não gosto de melancia. A senhora disse, os alunos disseram também que não tem gosto de melancia. A senhora garante isso para mim? Garanto que não tem gosto de melancia, mas ele é maravilhoso de bom. Vou experimentar, hein? A senhora pega um para mim? Vamos lá experimentar um doce de melancia que não tem gosto de melancia. Não sei, gente. Deixa eu descobrir. Engraçado. Não tem gosto de melancia mesmo, não. E eu vou terminar a matéria assim. Vou experimentar um indicado aqui que eu não aguento. Tanto que tem coisa gostosa aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí